Tema polêmico aqui em Presidente Prudente, viu? O Executivo anunciou alterações nos horários noturnos de funcionamento para os pronto-atendimentos das UBSs da Zona Leste e também da Zona Oeste. Isso por conta aí do anúncio de inauguração da UPA, da Zona Norte, que deve ocorrer no próximo dia 26 de maio. Sobre isso eu preparei uma reportagem, vamos acompanhar. Enquanto a população espera a entrega da UPA da Zona Norte de Prudente, foi anunciada uma nova medida, o expediente noturno. Nos pronto-atendimentos em duas UBSs, unidades básicas de saúde da Coab, na Zona Oeste, e Santana, na Zona Leste, será reduzido. Atualmente, funciona das 7 da noite às 7 da manhã. A proposta é passar das 5 da tarde até às 10 da noite. A UPA aqui da Zona Norte custou cerca de 3 milhões de reais e sofreu duas prorrogações no prazo da entrega. A primeira em 2015 e a última no fim do ano passado. Agora, a Prefeitura informou que a inauguração oficial será no próximo dia 26 de maio. E a mudança nos horários dos PAs vai servir, segundo a Secretaria de Saúde, para fazer um remanejamento de pessoal para trabalhar aqui. A mudança de horário nos PAs, no pronto-atendimento do Jardim Santana e da Coab vem em função da necessidade que eu tenho de fazer um remanejamento dos servidores para inaugurar a UPA. Mas eu gostaria de ressaltar que não há que se falar em fechamento dos prontos-atendimentos do Jardim Santana e da Coab. O que está ocorrendo é uma adequação do horário. Ainda conforme o secretário, a modificação vale por um mês para avaliar as adequações. A Câmara se manifestou contra a decisão. Colheu até um abaixo-assinado para demonstrar a insatisfação de quem utiliza os pronto-atendimentos. Essa proposta nós entendemos que ela é inaceitável, haja vista que 30 dias é muito para uma vida. Então não deve-se fazer essa mudança. A população não quer essa mudança e todos os vereadores estão realmente contra essa propositura aí do prefeito e do secretário da saúde. Os vereadores protocolaram pedido ao executivo para que mantenha os horários atuais mesmo depois da inauguração da UPA Norte. Quem utiliza os serviços, como a Ana, não gostou nem um pouco da proposta. E eu moro ali perto do Santana. E para mim, para mim, sair daqui e ir lá no UPA é muito longe. Então, isso aí é um absurdo eles fazerem isso, fechar o Santana à noite. Não tem condições. Tinha que ficar do jeito que estava. Criança, né, idoso, sim, é complicado para ir para outro lugar. Outro anúncio é que com a inauguração da UPA na Zona Norte, o pronto atendimento na UBS do Jardim Guanabara será extinto.